Ah, 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 ah ah Aí, vamos começar Desse jeito Ah, é putaria, porra É hoje que ela vai pro baile de favela É hoje que as piranha se revela Joga, 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 tcheca, por menor aqui da favela Joga, 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 tcheca, gostosinho, vai Joga, 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 tcheca, por menor aqui da favela Joga, 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 tcheca, por menor aqui da favela A navinha aqui do pole vai capuzetar no chão Por menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa beira de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesal Chama essa beira de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesal Pó toque, pó toque, pó toque no pocetão Pó toque, pó toque, pó toque no pocetão Vamo parar de frescurinha Vamo parar de frescurinha Vamo parar de frescurinha Que o bagulho é sexo O bagulho é sexo Mulher parádico doce WD é diabético Ela vê o WD Já imagina a putaria É papapá, pá, 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 pu É para barabara, 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 bucetinha É papapá, pá, pá, pu É para bucetinha Ela vê o DJ WD Já imagina a putaria É putaria porra É hoje que ela vai pro baile de favela É hoje que a espinaia se revela Joga, joga, joga tcheca Por menor que da favela Joga, joga, joga tcheca Por menor que da favela Joga, joga, joga tcheca Tornando aqui da favela Joga, joga, joga tcheca Tornando aqui da favela A lavinha aqui do baile vai capuzetar no chão Por menor ague do baile que só fuma no balão Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não dá pro tesão Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não dá pro tesão Vamos parar de frescurinha Que o bagulho é sexo O bagulho é sexo Mulher parádico doce WD é diabético Ela vê o WD Já imagina a putaria É papapá Quapu É para barabara Barabara Bucetinha É papapá Quapu É para a bucetinha Ela vê o DJ WD Já imagina a putaria Pra Carria É pra barabara Quando whenever Tchau, tchau.